Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, tá me visitando pela primeira vez, o meu nome é Laos de Séia, do canal Laos Terapia Produtos Caseiros. Seja muito bem-vindos. E hoje eu trato pra vocês essa economia doméstica. Gente, o sabão da virada 2. Isso mesmo. É um sabão potente, econômico e muito lucrativo. Esse sabão, vocês vão se surpreender. Vocês querem aprender o passo a passo bem certinho dessa receita? Então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? E aí gente, vamos começar mais uma receita. Uma receita de sabão com 3 litros de sebo. O sabão da virada 2. O ano passado eu fiz o sabão da virada. Esse ano eu vou fazer outro sabão da virada. O sabão da virada 2. Com 3 litros de sebo. Tá, gente? 3 litros de sebo. 2 litros de álcool. Eu tô usando o álcool etanol. Pode ser o álcool a partir de 92%. Ok, gente? A gente vai mexer aqui o sebo e o álcool. E aqui na minha vasilha eu tenho 500 gramas de soda. Aonde eu soube em 1 litro de água em temperatura ambiente. Lá, qual a sua soda? A minha soda é 96,99 em escamas. É a porcentagem que eu indico pra fazer sabão, tá, gente? Não passa a porcentagem de soda líquida, nem soda 70%, por nunca ter trabalhado com essa soda nesse tipo de sabão aqui. Nem sabão líquido também. Tá? Então aqui já tá bem misturado. Aí agora a gente vem com a nossa soda, que já tá fria. Léo, quanto tempo você deixou esfriar a sua soda? Gente, esfriou, tá? Às vezes a de vocês pode demorar mais, a minha pode demorar mais do que a de vocês. Depende da região, depende do clima, tá? Mas quando vocês colocam a mão e vê que não tem, ó, tá totalmente fria, você já pode começar a fazer a receita. E se eu fizer com ela quente? Corre o risco do sabão ferver, tá, gente? Vamos mexer aqui até saponificar. Quando ele saponificar, eu tenho aqui na minha panela um litro de água e 500 gramas de açúcar, quando eu levei ao fogo. Desmochou o açúcar, eu desliguei, ok? Aí ele vai quente, então o sabão, é, gente, de morro tá quente, tá? Mas aqui só quando ele saponificar. Esse sabão é o sabão da virada 2, só dá certo pra fazer com sebo, não dá certo pra fazer com óleo, tá, gente? E nem dá certo pra fazer com gordura de porco, a banha, né? Por quê? Porque é um sabão que leva muito líquido. Se você fizer com esses ingredientes, ele não vai virar um sabão em um pedaço, ok, pessoal? Mas se eu colocar um de óleo e dois de sebo? Não, gente, é 3 litros de sebo, tá? Essa receita pede 3 litros de sebo. O meu sabão aqui, ele já saponificou, tá? Já deu ponto de natinha, ponto de, ó... Ele deu ponto de natinha, ponto de vela ainda não deu não, ó... Tá vendo? Ele já tá gelatinoso, então já deu super certo. Aí agora a gente vem com aquela, aquela... Deixa eu mexer mais um pouco. A gente vem com aquela calda, tá? Esse é bom, é uma receita bem facinho, tá, gente? Bem rápida de fazer. É o último sabão do ano, tá? Quero aproveitar e agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo durante esse ano todo. Vocês que chegou pela metade do ano, vocês que chegou ontem, tá? Eu quero só agradecer de coração a todos vocês, pela companhia de vocês, pelo comentário, pelo carinho de vocês aqui no canal, tá, gente? Só agradecer. Olha, que ele já saponificou, agora a gente vai colocar a nossa água. Ó, a nossa calda, na verdade, né? E vamos continuar mexendo. Só deixa pra colocar a calda, gente, quando ele tiver totalmente mesmo saponificado, tá? Misturou bem? Você já vem com 300 ml de multiuso. Multiuso é o que, Laudice? É aquele multiuso, gente, líquido, tá? É, tem o Veja, tem várias marcas, né? Do multiuso. Tem um que é bem cheirosinho, que eu gosto muito de usar ele, que é esse aqui, que é o de limão. Então, é 300 ml de multiuso. Esse é o sabão da virada, um sabão muito limitado, tá, gente? Muito limitado ao meio. E agora, eu vou colocar aqui... 150 ml de vinagre. Vinagre branco, vinagre de álcool. Lau, pode ser outro vinagre, o colorido? Não, gente. Ô, colorido pode. O de maçã, não, gente. É vinagre branco de álcool, tá? E agora, eu vou colocar 90 ml, podem ser até 100 ml, de água oxigenada, volume 20, tá? Pode ser até o volume 40, tá, gente? Mas, eu vou colocar o volume 20, que pra sabão, eu gosto muito de usar o volume 20 e o volume 30. Às vezes, eu uso 40, quando eu não acho esse. Olha, só assim, rapidinho, tá vendo? Coloquei, misturei bem, então, pronto. Agora, vamos vir com o próximo ingrediente. O nosso sabão da virada. Tá aqui, continua lindo, continua maravilhoso. Esse sabão, gente, o negócio dele é só saponificar. Saponificou, já pode vir colocando os ingredientes, sempre colocando cada ingrediente. Dá uma boa mexida, tá? Espera aí, tá, gente? Gente, é o caminhão, tá? Desculpa aí o barulho do caminhão. Mas... Aí, eu pausei só pra não ficar tanto barulho. Aí, aqui, mexeu bem, né? Aí, agora, a gente vem com outro ingrediente, né? Aqui, eu tenho um litro de água, tá? Essa jarninha é um litro certinho, gente. Então, manda essa jarninha, porque dá certinho um litro. Aí, eu venho e coloco um pouco aqui, tá? E deixei um pouquinho aqui na jarninha, pra dissolver duas colheres de sopa de bicarbonato. Olha só, gente. Vocês têm noção da potência que é esse sabão? Pois é. Super potente, viu? Aí, aqui, a gente dá uma boa mexida pra desmanchar ele aqui. Lá, você desmanchou o... Você desmanchou o bicarbonato em conta de água. Ah, gente, deixa um meio litro de água. Eu coloquei a metade e desmanchei na outra metade, tá? Aí, aqui, a gente dá mais uma boa mexida. O sabão vai ficar super glicerinado e super potente, viu, gente? Ótimo pra lavar nossas roupas, ótimo pra dar brilho no nosso panelo, lavar toda a nossa louça, desencondurar nossos plásticos, nossos pratos, nossos gafos, nossos talhé, tudo. Maravilhoso, né, gente? Aí, agora, eu venho com o nosso último ingrediente, né? Esse aqui é o detergente caseiro que eu fiz de folhas de mamão. Lau, mas eu não fiz esse daí. Pode ser outro? Pode ser qualquer outro, tá, gente? Mas eu nem tenho qualquer outro. Pode ser um de mercado? Pode ser um de mercado também. Pronto. Pega aquele de mercado, então faz com ele. Lau, mas eu não tenho de mercado. Eu posso tirar o detergente? Pode, gente. Pode tirar o detergente, tá? Eu recomendo a vocês que desses ingredientes que eu coloquei, vocês só tenham opcional aqui o detergente, tá? Aí, Lau, se eu posso tirar a água oxigenada, eu posso tirar o vinagre, eu posso tirar o bicarbonato. Gente, se você ficar tirando, 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 o que que acontece é que vocês não estão fazendo essa receita. A potência do seu sabão não vai ficar igual à potência do meu sabão, entendeu? Então, eu recomendo, se vocês não querem colocar o detergente, é opcional. Fora isso, o restante faz parte da receita. Ok, pessoal? Aí, agora já tá super do mexido, né? Agora vamos colocar ele nas formas. Olha, super saponificado. Vocês estão vendo que ele tá super saponificado? Então, ó, tá chovendo, viu, gente? Marulacei, acho, acho. Nós vamos colocar ele aqui na forma. Vamos colocar na primeira forminha. Vamos colocar na primeira forminha. Vamos colocar aqui nessa segunda forminha, vai ficar baixo, viu, gente? Ele vai ficar um pouquinho baixo nessa segunda forminha, mas tem nada não. Sim, só pra tirar minha dúvida, se eu fiquei com essa, que eu tô com essa dúvida aqui. Ah, essa última água que eu soube, o bicarbonato, é água em temperatura ambiente, tá? É água natural da torneira. Ok, pessoal? Agora eu vou deixar ele aqui, quietinho. Quando ele endurecer, eu volto pra gente tirar da forma, pesar, cortar e fazer o teste da espuma. Olha só, gente, olha a natinha, tá vendo? Super deu certo, super lindo e maravilhoso. Fica aí, que eu volto já. Gente, passando aqui bem rapidinho, tá? Só pra mostrar pra vocês, ó, uma forma tá ali, a outra forma tá aqui, ela não tá bem cheia, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui nessa aqui, tá? Porque senão vai ficar um sabão muito fino e é um gosto não. É só pra mostrar pra vocês que tem outra forma, tá? Pra não haver dúvida. Eu decidi mostrar pra vocês, eu colocando na forma aqui. Ó, ainda sobeu mais um pouquinho, vou pegar outra forma. Pronto, gente, agora deu certo. Coloquei nessa forma, coloquei nessas quatro forminhas, aquela formona ali, naquela forma ali grandona. Tá? Agora, vou deixar ele aqui endurecer e eu volto com vocês pra gente cortar, fazer o teste da espuma, pesar, ok? Fica aí que eu vou fechar. Oi, gente, bom dia pra vocês. E olha aqui o nosso sabão da virada, né, gente? Olha só que lindeza. Vamos tirar ele aqui da forma? Então, bora lá tirar ele da forma, né, gente? Aqui, como tá chovendo, tá muito frio, né? Endureceu ontem mesmo, ficou bem durinho. Gente, é um sabão bem durinho mesmo, tá? Ó, não é sabãozinho, é... Ai, meu sabão tá derretendo. Não vê se é essa, não existe não. Essa receita aqui, o sabão fica super durão, tá? E é um sabão bom porque não derrete fácil na água, né? Olha, vou tirar o meu aqui da forma, tá, gente? Vou cortar ele. Eu tava pensando, gente, nessa última receita do ano, eu mandar beijão. Só que eu, gente, eu vou mandar beijão, não, porque é até covardia, né? É quase 200 mil inscritos. Então, eu vou ficar cortando aqui meu sabão e... E quero que vocês saibam que eu só tenho a agradecer mesmo, tá, gente? Por todos vocês. Olha só que barrão. Por todos vocês que tá comigo esse ano, né? Então, eu não vou mandar beijão, não. Porque eu tenho medo de mandar beijão e ficar com uma pessoa ou outra fora dos beijão, né? E não é justo, tá, gente? É muito seguidor que me acompanha ali em todos os vídeos que eu posto. Então, é muita gente. Esse tempinho não ia dar pra mandar tanto beijão. Olha só, gente, que coisa linda. Lindo, né? Vamos cortar ele aqui super duro, viu, gente? Super duro mesmo. Vou mostrar pra você como tá super duro. Já tô sentindo até falta do esposo, né? Que esposo é que corta. Quando tá muito ruim assim, né? Muito duro assim. Aí ele vem e corta pra mim. Olha. Super consistente, gente. Aí. Até passei direto. Olha só que lindeza. Então, bora cortar aqui? Então, bora lá, né, gente? Gente, olha aí o tanto, tanto sabão. Imagina aí. Sabão da virada é uma virada mesmo. Uma virada de economia. Uma virada de rentabilidade. E uma virada de potência e qualidade. Isso mesmo. Olha só que coisa mais linda. Então, agora vamos fazer o teste da espuma dessa belezura, né? Não adianta ter tanta rentabilidade e não ter qualidade, né? Vamos ver se ele tem qualidade? Vamos fazer o teste e depois eu levo vocês lá pra dentro pra gente pesar ele, tá, gente? Ó. Tá vendo aqui? Não tem nada na minha água e nem nada na minha bucha, né? Agora a gente vai passar aqui um sabãozinho. Tá? Vou passar aqui assim, entende? Vou fazer o... Ó. Tá? Vocês veem aqui o drama, né? A potência dele. Olha só, gente. O tempo dele é de três semanas, o tempo de cura. E uma diquinha. Cortou. Coloque em papel... Em sacolinha plástica, gente. Sem ar, tá? Não deixe o ar entrar. Ele não vai murchar, ele vai continuar nessa corzinha, ele vai continuar lindo, maravilhoso. Ok, gente? Agora bora lá pra dentro pesar ele. Bora lá? Gente, ó. Como vocês estão vendo, a minha balança tá zero aqui. E agora eu vou começar a colocar o sabão, tá? Vamos começar a colocar o sabão aqui pra gente ver quanto nos rendeu, né? Quanto deu de economia doméstica nessa receita, né? Porque, lembrando que aqui só tem apenas... É... Três litros de sebo e quinhentos gramas de soda, né, gente? Pra gente fazer muito sabão. Um sabão de ótima qualidade. Olha só, gente. Eu já vou com mais de seis quilos de sabão, né? Vou botar aqui pra ficar melhor. Mais seis quilos. E ainda tem mais. Eu acho que esse sabão vai me render uns nove quilos, né, gente? Tô esfeitando. Mas eu acho que vai ser isso. Já tá com sete quilos. Já tá com... Oito quilos e meio. Se eu não acertei, eu cheguei perto, viu, gente? Mas eu acertei. Nove quilos e oitocentas gramas, gente. Olha só. Chega, cansei, hein? Nove quilos e oitocentas gramas de sabão. Muita rentabilidade, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, compartilha, comenta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Desejo pra todos vocês que ficou comigo até agora nesse vídeo. Um ótimo ano novo, tá? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Com muita paz, muita saúde, muito equilíbrio emocional, tá? É porque, assim, é mudanças, né, gente? Então, a gente tem que ter muita... Se apegar muito a Deus, né? E é isso mesmo, né, gente? Então, vamos ter fé que tudo vai ser bem melhor, né? Então, um feliz ano novo pra todos vocês. Um feliz ano novo, cheio de paz, de harmonia. Um beijão pra todos vocês, tá? E eu espero vocês em 2023, tá, gente? Beijo, tchau!